Oi pessoal, tudo bem? Espero que sim. Hoje eu venho mostrar pra vocês os produtos acabaram nesses últimos meses. Olha, a gente tem muita coisa mesmo. Tô pegando aqui, tá? Aleatoriamente, tá? Não vou separar por categoria. Antes de começar a mostrar os produtos, já deixa aquele like, que me ajuda super na divulgação do canal. E nós teremos participações aqui, ó, no vídeo. Olha, Isaac. Olha lá, dá oi. Dá oi, pessoal. Oi. Oi. Ele vai ficar por aqui, tá, gente? É, mamãe. É, mamãe lá, ó, mamãe. Ai, manda um beijo, muito bom. Um beijo. Ele fez só que é foto. Né, Isaac? Fica aqui ajudando a mamãe. Então, gente, ó, vou começar aqui com um sabonete. É uma caixa de sabonete da Natura Ecos. Esse aqui é aquele que vem sortidos. Que vem só sabonete cremosos, né? Que vem castanha, ucuba, andirobe, maracujá. E não preciso nem falar, né, gente? A qualidade desses sabonetes é muito boa e com certeza eu compro novamente. Aí eu tenho mais um sabonete. Esse aqui é o Dove. Dove é Dove, né, gente? Claro que eu compro novamente. Esse aqui é o anti-stress, tá? O micelar. Comprei esse aqui diferente pra testar. Porque antes eu só usava o azulzinho. E gostei, gente. É um bom sabonete. Qualidade, né, de Dove. Compro novamente sim. O cheiro é bem suave, tá? Temos aqui maquiagem agora. Acabou esse corretivo aqui da Natura, da linha Aquarela. Gente, eu amo esse corretivo. Já falei muitas vezes aqui no canal. E claro que eu compro novamente. Eu já tenho um de estoque, tá? Então esse aqui acabou. E eu já tenho outro guardado pra já colocar pra usar. Ele é um corretivo super baratinho e cumpre o que promete. Tem uma boa cobertura. Não marca muitas linhas de expressão, tá? Mas é claro que como todo corretivo e como toda base marca assim um pouquinho. Mas aí a gente sela, né, com um pó bem fininho e tá tudo certo. Eu sempre compro ele na promoção. Então, na época, acho que eu comprei esse aqui por R$16,00. E aí eu já aproveitei e pedi dois, né? E aí esse acabou e agora eu já tenho outro. Aí acabou mais um corretivo. Esse aqui da Maybelline. Esse aqui é o Instant Age Rewind, né? É um corretivo super famosinho aí na internet. E eu comprei, né, quando chegou no Brasil. Quando começou a vender nos quiosques da Maybelline. Gente, eu não sei qual que é a minha cor. Ah, tá escrito aqui que é o Medium Moon, uma coisa assim. E eu amei esse corretivo aqui. Ele tá custando bem carinho. Eu não sei agora o preço dele, mas eu acho ele bem carinho. Mas eu acho que vale a pena, porque ele não é apenas um corretivo, né? Ele também tem tratamento para a região aqui dos olhos e tal. Um corretivo não marca linhas. Então, eu compraria novamente sim, mas eu compraria num tom mais claro. Porque esse aqui, assim, atualmente tá bem escuro pra mim. E uma coisa que eu não gosto dele, que eu achei, assim... Que quando eu comprei, eu achava ele bem legal. Era a questão da esponjinha aqui, né? Que ele vem com essa esponjinha. Pra você girar aqui. Acho que é aqui que gira. E você aplicar assim. Essa esponjinha, é quando vai chegando no final do produto. Ele vai ficando toda suja, melecada. A minha tá até quebrada, que eu não vou mexer aqui pra eu não sujar a mão. Mas é só isso, gente. Só apenas detalhes, tá? Da embalagem. Acabou também o meu limpador de pincéis. Esse aqui é da Candice Berenice. Ele vem assim, ó, o frasquinho. E ele vem com líquido, né? Pra gente higienizar os pincéis. Acho que eu já devo ter mostrado pra vocês como que limpa e tal. Mas você... Ele é um pump spray aqui. Você spray assim, ó, no pincel. E aí depois limpa, né? Num lencinho umedecido. Na verdade, gente, ele não limpa, né? Não é como você lavar os pincéis. Mas ele dá uma boa higienizada. Quando você não tem tempo de limpar os pincéis, né? E você precisa usar... Deixar os pincéis assim, limpinhos, né? Aí dá pra usar esse aqui. E fica bem assim, prático, né? Quando a gente não tem tempo de lavar. Com certeza eu compro de novo. Tanto que eu já tenho um de estoque. Eu já vou colocar pra usar. Acabou também um pacotinho de algodão. Essa marca aqui, Bella Cotton. Eu comprei esses cotonetes aqui pra usar com o Isaac. Eles são quadrados assim, finos, né? De algodão. Eu coloquei pro meu uso, né? Pra tirar a maquiagem, essas coisas. E eu gostei, gente. Mas eu não compraria novamente, não. Porque ele vem assim, quadrado bem grandão, sabe? E eu acho que acabaram rendendo, né? Mas é boa essa marca. Se tiver discos de algodão dessa marca, eu compraria de novo pra testar. Acabou produtos do Alexandre também. Eu avisei pra ele, né? Porque eu tô guardando aí as embalagens. Quando acabarem seus produtos, dá pra mim aqui, tá? Agora ele tá começando a guardar também. Acabou esse shampoo aqui. Da linha da Natura Homem. Esse aqui é o de Cupuaçu. Antioleosidade. Ele gosta muito desse shampoo. E acabou. E com certeza ele compra novamente. Acabou também essa espuma aqui. De barbear. Da mesma linha Natura Homem. Esse aqui é de Copaíba, tá? E é uma espuma de barbear. E eu sei que ele gosta bastante. E compraria novamente. E acabou também um desodorante. Esse aqui é da Dove. É para os homens, né? Esse aqui é sem perfume. E ele compra novamente um desodorante que ele sempre compra, gente. É esse aqui, Dove Man. Acabou também esse Bepantol aqui. Ele é um regenerador de lábios. É aquele que vem com aquela pontinha assim, ó. Pra gente aplicar, né? Nos lábios. E eu compro novamente sim, né? Bepantol. Hidrata super. Compro novamente. Tanto que eu comprei, né? Já mostrei pra vocês aí no último vlog. Acabou também esse sabonete líquido aqui. Ai, tá até descascando a embalagem. Esse é o sabonete líquido da Natura, da linha Todo Dia. É da fragrância Avelã e Cassis. É, o diferencial desse sabonete aqui é que ele é super cremoso, né? Ele é um sabonete líquido bem cremoso. Eu amei isso, sabe? Parece que já dá uma hidratada na pele. E eu gostei também da fragrância. Especificamente para o inverno, tá? Porque eu comecei a usar esse sabonete aqui no calor. E o cheiro deu uma enjoada. Mas no inverno ficou muito bom. E sim, eu compraria novamente sim. Acabou um shampoo. Esse aqui, a embalagem tá até amassada. Mas vou mostrar assim mesmo. Esse shampoo aqui é da O Boticário, da linha Nativa Spa, da fragrância de verbena. Esse shampoo, ele é um shampoo transparente, né? E é bom pra cabelos oleosos. E eu gostei muito desse shampoo. Ele limpa bem. Move bem a oleosidade, né? Do couro cabeludo. E ao mesmo tempo, não resseca. Eu gostei e compraria novamente. Acabou também um hidratante. Dessa embalagem aqui, que eu ganhei da O Boticário, né? Daquela ação que eles fizeram logo quando lançou essa linha aqui, The Leite, The Light. Esse aqui tem 100ml, né? Eu compraria novamente sim. Eu só não compro agora porque eu tenho uma outra embalagem dessa daqui, de 100ml. Mas eu amei o cheirinho. Quando acabar o de 100ml, aí eu pretendo comprar aquele de 400ml, né? Bom, vamos ver. Isso eu falo hoje, mas vai que amanhã um enjoo da fragrância, né? Mas se fosse hoje, eu compraria tal pote maior. Acabou também mais um hidratante. Esse aqui é baunilha real, da Nativa Spa, né? De O Boticário também, né? Da embalagem de 100ml. Eu ganhei numa compra que eu fiz na loja, né? E a partir de tal valor lá, ganhava esse hidratante. Eu ganhei. Acabou também, tá? Mas esse aqui é o frasquinho menor. Eu tenho outro aí de 400ml, que também eu tô usando, né? Eu gostei muito dessa fragrância. É uma baunilha que não é enjoativa. Gente, eu vou mostrar um produto aqui que não acabou. Mas eu vou descartar. Que é essa escovinha aqui, facial. Eu comprei numa lojinha, né? De produtos baratinhos aí. Aqui tem a parte de silicone, que diz que eu massageei o rosto. Do outro lado, aí tem a parte, né? De lavar o rosto. E eu não gostei. Eu não senti diferença no meu rosto. Não senti meu rosto mais limpo. Não senti meu rosto mais limpo por isso, tá? Eu também não gostei dessa parte aqui. Porque você molha e demora de secar. Então eu acho que aqui pode acumular furos. Então eu não achei gênico, né? Não achei prático. Então por isso que eu vou descartar. Acabou também essa pomada aqui da Bepantol. Essa aqui é a Bepantol Baby. Eu uso bastante no Isaac. Mas eu também sempre usei, né? Antes de ter o Isaac, eu já comprava essas pomadas. E eu uso pra hidratar os lábios também. Quando tá muito ressecado. Muito, muito ressecado. Aí eu prefiro essa pomada do que aquele regenerador que eu mostrei no início pra vocês. Então é uma pomadinha que eu sempre tenho. Acabou também esse sabonete aqui. É um refil, né, gente? É sabonete líquido Mamãe Bebê da Natura. Eu tô usando bastante com o Isaac. E claro que a gente compra novamente. Só pra mostrar o produto. A gente compra novamente sim, né, Isaac? Acabou também, gente, esse lencinho umedecido aqui. Óbvio que o Isaac que usa mais isso aqui. Mas eu também gosto de usar pra limpar. Por exemplo, celular, né? E outras coisas. Então eu sempre tenho. E eu gosto de comprar da Pampers, né? Porque é uma marca boa, assim. Que deu certo pro Isaac. Não deu alergia. Então a gente sempre compra esse lencinho umedecido aqui. Acabou também mais um hidratante. Esse CeraVe aqui. Que eu amo, gente. E com certeza eu vou comprar novamente. Só não comprei ainda porque eu tenho um da Cetaphil que tá quase terminando. E aí depois eu vou comprar esse daqui. Ele super hidrata. E tem um diferencial que tem ácido hialurônico, né? Então hidrata muito. E o que eu mais amei nele é que não fica pegajoso. Esse aqui é um hidratante que eu uso tanto no verão como no inverno. Ele é ótimo, sem perfume. Então não vai interferir no seu body splash. Não vai interferir no seu perfume, né? É um produto, assim, muito bom de ter, gente. Ele é ótimo. E fora que hidrata super a pele, né? Pra quem tem pele seca e extra seca vai amar. Acabou também o sabonete líquido da Granado. Esse aqui é de glicerina. Da fragrância erva doce. E com certeza a gente compra novamente. É, Granado também é uma marca que eu super usei com o Isaac. Nunca tive problemas. Aí, gente, ó. Tem mais um sabonete aqui. Esse aqui é o Flor de Ameixa da Nativa Spa. E eu compro novamente sim. Ele é um cheirinho bem suave. Muito suave. Mas eu gostei dele. Ele é um sabonete que rende, né? Não é aquele que derrete rápido. E eu comprei ele novamente sim. Só não compro agora, gente. Porque eu já tenho outro desse aqui fechado. Acabou também o meu desodorante da Dove. Eu uso esse aqui. E o Alexandre usa esse, né? E, gente, eu compro novamente sim. Desodorante pra mim é uma coisa muito complicada. Eu tento usar outras marcas. Mas eu sempre acabo voltando pra Dove. Porque eu sou uma pessoa que transpira muito, né? E o único que segura mesmo, de verdade, é esse daqui. Tenho mais um sabonete aqui pra mostrar pra vocês. Esse aqui também é da Nativa Spa de Boticário. Só que esse aqui é da Fragrância Baunilha Real. Compro novamente sim. Não compro agora porque eu também tenho um desse fechado. Acabou um produto aqui com muita dor no coração. Ele acabou porque é um produto caro. Muito caro. Pra um sabonete, né? Sabonete líquido. Esse... Ah, gente, eu falo que é sabonete líquido. Mas eles falam que é até um... É um... É um leite demaquilante, né? É uma emoção de limpeza. É assim que tá escrito aqui. Ele é da Chiseido. Eu acho que é da linha Benefiance. Não sei se vai dar pra vocês lerem. Essa linha aqui, ela foi toda repaginada, né? Tá com novas embalagens. E eu acredito que esteja com a nova fórmula também. Essa emoção aqui de limpeza, eu gostava de usar especificamente no inverno. Então, por isso que durou, né? Algum tempo aqui pra mim. Por que eu gostava de usar no inverno? Porque ele é mais hidratante, né? Era uma emoção mais hidratante. Não apenas de limpeza. Então, eu gostava de usar no inverno por isso. Eu colocava no rosto, massagiava, né? Espalhava e deixava agir por alguns minutos. E aí, eu sentia que limpava bem, removia bem a maquiagem, tá? Não removia 100% a maquiagem. Mas já adiantava muito, né? Eu compraria novamente sim, gente. Se fosse um produto mais barato. Porque agora, eu acho que ele deve estar custando uns cento e poucos reais aí. Ou quase duzentos reais. Hoje, eu não compraria, né? Quando eu comprei, ele foi mais barato, né? Porque o dólar tava mais baixo. Mas hoje, eu não compraria pelo preço. Acabou outro sabonete líquido facial. Esse aqui da Clinique. Esse aqui eu comprei... Ai, olha o cobertor de Isaac aqui. Deixa eu colocar aqui no meu colo. Esse aqui é aquele que vem com os três passos, né? Eu comprei a caixinha que vem a miniatura de cada produto. E aí, acabou primeiro esse sabonete líquido. Porque é o que eu mais uso também. Eu amei esse sabonete aqui. Vou comprar outro pra usar no próximo inverno. Porque ele é um sabonete pra peles oleosas. Porém, ele não resseca. Não dá aquela sensação de pele repuxando. Então, eu gostei muito dele. Outro produto que acabou é esse creme esfoliante da Avon. Esse aqui é o Footworks. Creme esfoliante intensivo tripla ação para os pés. Tá escrito aqui que vem com casca de noz. E ele é bem esfoliante mesmo. E ao mesmo tempo, ele dá uma hidratada também. Eu comprei o creme também, né? Pra fazer o parzinho, o esfoliante e o creme. O esfoliante eu usava no banho. Acabou primeiro. Mas o creme, né? Logo também acaba. Eu gostei muito dele, gente. Muito mesmo. Um produto super baratinho aí da Avon. Bem eficiente. Então, volto a comprar. Acabou a minha água micelar bifásica da L'Oreal. Produtinho top, gente. Eu uso. Eu vou comprar novamente. E super indico pra vocês. Ele remove muito bem a maquiagem, a prova d'água dos olhos, né? E da boca também, um batom líquido. Mas eu uso especificamente para remover as máscaras de cílios, né? A prova d'água. Ele tira super bem. Eu acho que vale super, né? O custo-benefício dele. Comparo ele com o demaquilante da Mary Kay. Só que o demaquilante da Mary Kay, que é ótimo, né? Ele é muito mais caro que esse daqui, tá? Pra mim, é mais difícil de achar. Não conheço consultoras, né? Da Mary Kay. Então, eu vou lá e compro esse daqui, né? De farmácia. De fácil acesso. Acabou um shampoo favorito da vida. Que vocês sabem que eu amo, né? Que eu sempre tô comprando. Que é esse aqui da Pantene. Esse aqui é o shampoo brilho extremo. Esse aqui é o meu super favorito pra cabelos oleosos. Ele limpa bem e também dá super brilho no cabelo. E eu amo. Amo e compro e compro e compro novamente. Acabou também o sabonete líquido aqui do Isaac. Esse aqui é o da Johnson's Baby. Esse aqui é um que... Ele... O líquido dele é branquinho e bem hidratante, tá? Ele é um sabonete bem cremoso. E esse aqui é da cabeça aos pés também. Mas eu não uso mais, assim, no cabelo dele não, gente. Esses sabonetes eu uso agora só no corpinho dele mesmo. E de shampoo eu uso, né? Produtos separados. A pele do bebê é bem sensível e às vezes a gente vai dar banho neles, né? A água tá quentinha e já sai todo vermelho e tal. Então, esse aqui é bom que já hidrata também. Acabou, gente, um produtinho aqui de sobrancelha. O meu é miniatura, tá? Da Benefit. Esse aqui é o Gim Brown. Ele é um gelzinho pra sobrancelha e ele tem cor, né? Se eu não me engano, ele tem cor. O meu é assim porque ele é pequenininho. Mas tem, né? A embalagem maiorzinha. Gente, eu gostei muito. Eu senti que segura mesmo os pelinhos da sobrancelha, tá? E eu vou comprar sim, gente. É um produto que tá na minha lista pra comprar. Esse aqui eu ganhei, né? De brinde da Sephora. Esse eu quero comprar produtos aí de sobrancelha da Benefit. Todo mundo fala pra mim, né? Várias seguidoras, né? Várias inscritas aqui no canal já me falaram que é muito bom os produtos de sobrancelha deles. Eu quero comprar sim. Porque, vou falar a verdade, coisas de sobrancelha eu não invisto muito, né? Vocês não venham comprando coisas caras pra sobrancelha. Agora, né? Agora não. Mas mais pra frente eu vou investir nesse produto aqui. Porque é um produto que eu gostei muito, né? Tive a oportunidade de testar. E eu acho que vale a pena, né? Vale o preço, tá? Acabou essa máscara, né? Na verdade ela é pra usar uma única vez. Essa aqui é da marca Kiss New York. Esse aqui, gente, é de aloe vera. Ele é hidrat... Essa máscara é hidratante e calmante, tá? É aquelas que a gente coloca assim no rosto, ó. Que vem com essa máscara de algodão. Eu gostei muito. Comprei... Eu comprei esse aqui, na verdade, enganado. Porque eu achei que era um verdinho que eu tinha comprado. Mas aí quando eu cheguei em casa que eu vi que era com aloe vera. A máscara que eu testei outra vez, acho que era de pepino, tá? Mas eu acabei gostando muito dessa também. Mas eu gosto mais de pepino. E ela cumpre tal que promete, hidrata e acalma a pele. E é uma máscara que você usa, né? E você sente o efeito dela no dia seguinte, né? A pele fica bem luminosa, bem hidratada. E eu gostei muito e compro novamente sim. E acabou também uma outra máscara facial. Essa aqui é da Neutrodina. Da embalagem azul, tá? Essa aqui é a Hidro Boost. Ela também é uma máscara que vem pra você colocar, né? Aquela máscara de algodão. Pra você colocar no rosto e ficar lá por um tempo. Essa aqui vem com ácido hialurônico. Então, né? Não preciso nem dizer, né? Que é super hidratante. Eu amei. Só não gosto muito do preço, né? Porque essa aqui é o dobro dessa daqui, né? Essa aqui eu acho por R$10, R$11, por aí. E essa aqui eu comprei por R$20, se não me engano. Então é uma máscara mais cara. Mas de vez em quando, assim, eu vou comprar sim. Porque eu gostei muito. E agora eu quero testar da embalagem verde. Que é a Detox, tá? Mas é um produtinho aí muito bom. Foram esses produtos que terminaram por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar o meu like. Se você está chegando agora, se inscreva no canal. Pra ficar por dentro de todas as novidades. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!